Pessoal do YouTube, beleza? Esse vídeo aqui de hoje pra mostrar pra vocês, ó Vocês lembram daquela bacia que eu tirei os betas que estavam aqui e platis e deixei essa bacia exclusivamente pra engorda de alevinos de gupe? Então, naquele de água tava um pouco suja, né? Aí eu mostrei pra vocês como que eu ia colocar as plantas aqui ia fazer uma melhoria aqui pra filtragem e deixar a água com boa qualidade, né? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo clica aqui embaixo na descrição do vídeo tá a primeira parte aí se você quiser acompanhar desde o início como que foi feito isso aqui como o antes e o depois, tá? O antes tava bem sujo, vocês vão ver aí no vídeo que eu vou deixar na descrição. E o depois é agora, ó. Como é que tá limpinho? Cristalino. Aí é que a gente tem a filhotada de gupe, ó Alta produção, pessoal. Todo dia eu tiro o gupe dali, ó Daqui eles fogem pelo tanque rede, eu vou catando ali com o potinho e vou jogando pra cá Ó Aí tem uma comidinha lá embaixo que eles tão comendo Tá? Aí, ó Fica assim, pessoal Bem clarinha a água, cristalina Ó Tá? É... Também, vocês podem ver, ó O chão tá molhado Ó a diferença Choveu, tá? E aí foi feito TPA natural também Tem um dreno aqui Um furo ali no cantinho Que a água da chuva cai E a TPA é natural Eu não faço TPA Manual Só faço TPA quando chove Às vezes eu só completo a água Quando fico muito tempo sem chover O nível, entendeu, pessoal? Então é isso aí Tá? E se você quiser aprender mais sobre Criação de gupe, método tailandês, né? Método natural Método asiático também, né? É... Só olhar os vídeos aí do canal Valeu, pessoal Se gostou, curte Deixa o like aí Pra dar uma força pra gente Que tá passando conteúdo pra vocês De qualidade Gratuitamente Mostrando resultado, tá, pessoal? Quando eu falo que é conteúdo de qualidade Não é nenhuma pretensão Nenhuma soberba da minha parte, não É... Com respeito aos resultados Que eu venho mostrando pra vocês Valeu? Vou desligar Que o pessoal ligou o som aqui na rua, pessoal Aqui é fita no quintal de casa Não tem estúdio Então tá interferindo Valeu, até o próximo vídeo Obrigado Se puder, comenta Curta Compartilha E se ainda não é inscrito O que que está esperando? Inscreva-se no canal Um abraço